Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A Lily Brahim Sayan compareceu à estreia de seu novo filme, The Gambler, este ano. A notícia da revista se concentra em um filme no qual a Lily Brahim Sayan faz o papel de um jogador. O ator estrela enfrenta um grande desafio no filme. Uma das novidades que acaba de entrar em pauta é que o famoso ator Lily Brahim Sayan faz o papel do jogador. O ator assumiu esse papel no novo drama, que deve estrear em breve. O enredo da série gira em torno de um homem que gasta muito dinheiro em jogos de azar e é tão viciado em dinheiro. A série mostra como nosso herói escapa das mesas de jogo e reconquista o amor de sua família por ele. O personagem de Sayan como jogador impressionou o público da TV e ele entrou para a lista dos que mal podem esperar para assistir à série. Hoje em dia, esse assunto se tornou um assunto quente e os espectadores da série aprenderam muito sobre jogos de azar. A notícia diz que o papel de Sayan como jogador causou grande impacto entre seus fãs e ele aprendeu muito com o personagem que interpretou. Também revela como o que Sayan aprendeu sobre o assunto se reflete em sua vida e carreira. Sayan diz que isso se tornou um grande desafio e diz que aprendeu muito com isso. A Lily Brahim Sayan entende muito bem a dificuldade e dificuldade dessa função. A atriz está pronta para desempenhar esse papel e está trabalhando duro para o sucesso do show. Programas de revistas também anunciaram a novidade e começaram a explicar o que. É como é esse novo papel de Alil Ibrahim Sayan. O famoso ator Alil Ibrahim Sayan apresentou a estreia de seu novo filme, Gambling, esta semana. Muitos nomes famosos compareceram à gala e Sayan, o convidado da noite, estava muito animado ao falar sobre seu filme. Sayan afirmou que o filme que estrelou era destinado a um público amplo e que o filme não foi escrito para incentivar o jogo, mas para enfatizar a importância da coragem, determinação e honestidade nas pessoas. O filme foi apresentado com a gala organizada com a participação de muitos músicos, artistas e estilistas, além de atores famosos. Junto com roupas incríveis e acessórios estilosos, um show espetacular foi apresentado ao público na tela gigante do cinema. Sayan acredita que o desejo de ganhar, jogo e a história de sucesso são importantes para todos. A gala terminou magnificamente e o público espera ansiosamente por este filme em que Alil Ibrahim Sayan faz o papel do jogador. A notícia de que Alil Ibrahim Sayan fez o papel do jogador chamou muita atenção nas redes sociais. Várias pessoas anunciaram que assistirão ao jogo enquanto o jogador interpreta esse personagem diferente. O papel do jogador de Sayan é um personagem com paixão por vencer, mas também decepção. O ator revivendo essa característica, despertou a curiosidade de quem se interessa pelo tema. Como o jogo é baseado na paixão das apostas, aumentou o número de pessoas que querem aprender sobre o assunto. No dia em que o jogo foi lançado, gerou muita discussão e conversa nas redes sociais. Diante de todas as dificuldades desse papel especial, Sayan subiu ao trono com sua atuação. Assistir a história desse herói tentando superar os problemas do personagem que ele interpreta, será uma experiência agradável para a maioria das pessoas. Sayan disse que surpreendeu a todos com seu personagem como jogador. A série é sobre um homem que enfrenta as dificuldades da vida e também com o jogo. Ele também disse que teve muita ajuda de seus amigos e equipe durante as filmagens da série para aprender sobre os jogos de azar e jogadores. No filme, o personagem de Sayan, que embarca em uma espécie de aventura para superar seus maus hábitos de jogo, terá que pagar o preço de seu sucesso. As experiências de Cassime de Sayan são vistas como uma grande justificativa para fazer o filme, e o famoso ator diz que vai usá-lo para ajudar cada espectador a entender melhor o quanto eles foram afetados pelos efeitos nocivos do jogo. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus.